E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico. E aí está o chico, está atrás do armojo. E aí está o chico.